Um, dois, três, conde e guiar-me, meu senhor, eu seguirei por seu amor, é sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz, guia-me sempre, meu senhor, guia meus passos, salvador, tu me comprastes sobre a cruz, reges-me em tudo, meu Jesus, acho prazer em te seguir, descanso em paz, me faz sentir, doce a mim o teu querer, uso, me trajo, obedecer, guia-me sempre, meu senhor, guia meus passos, salvador, tu me comprastes sobre a cruz, reges-me em tudo, meu Jesus, sigo sem medo, meu senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão, guia-me sempre, meu senhor, guia meus passos, salvador, tu me comprastes sobre a cruz, reges-me em tudo, meu Jesus, para seu reino, me conduz, pelo jardim, pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito, reviver, guia-me sempre, meu senhor, meu senhor, guia meus passos, salvador, tu me comprastes sobre a cruz, reges-me em tudo, meu Jesus, e os acordes que vamos estar utilizando, vai ser o Lá maior, que vai ter a nota Lá, Dó sustenido e Mi, que vai ser assim, o acorde de Ré maior, que vai ter a nota Lá, Ré e Fá sustenido, vai ser o Ré maior, e o acorde de Mi maior, que vai ser a nota Sol sustenido, Si e Mi, vai ser assim, então apenas esses três acordes, e o ritmo que vamos estar utilizando, vai ser o ritmo de valsa, então vai ficar, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, um, dois, três, um, dois, três, você sabia que no canal tem vários vídeo-aulas e dicas para você começar a aprender a tocar hoje? Então clique aqui, para ver a minha última vídeo-aula que eu postei, ou clique aqui embaixo, para você ver a minha playlist especial que eu preparei para você. E aí